Yeah, baby, baby Mano, nego, olha a cara, olha a cara My team, we give my catries on my shadow Ain't no man like the man up on baby do lado Diddy be with my dope, baby, baby, my shadow Now we can't be, diddy over And I'm back, diddy, baby Primeiro pack, ela me mamou, segundo pack Nós, nós dois, transou, terceiro pack Ela quase gozou, no quarto pack Ela me mamou, segundo pack Nós dois, trans,orro, terceiro pack Ela quase gozou, no quarto pack Ela me mamou, segundo pack Nós dois, trans,orro, terceiro pack Quando primeiro pack já tava fluindo No segundo pack tava acontecendo Landor feminimia já tava fudendo Tava metendo Tava fudendo Tava metendo Tava fudendo Tava metendo Tava fudendo Ela gosta dos caras que é divertido, que faz maluquice pela da risada Fui porra xixi pra entrar no clima doendo, a brisa ficava corrada Aí tu nada, é não, tá que ela senta não, tá que ela senta não A concorrência atenta, mas não a verga DJ, DJ DJ, 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 DJ Amém.